E um acidente foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Jacaraú, que fica no litoral norte do estado. De acordo com a polícia, o carro estava parado em frente ao fórum e acabou descendo sozinho, pouco tempo depois do motorista sair e atravessar a rua. As imagens mostram o carro desgovernado, batendo nas cadeiras que estavam na calçada de um bar no centro da cidade. Apesar do impacto, não tivemos aí registro de pessoas feridas.